Música A Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores de Rio Branco vai visitar escolas que enfrentam problemas estruturais. Pelo menos 10 instituições estão na lista dos parlamentares. Surtiu efeito a denúncia feita pela vereadora Lene Petecão. No final do mês de outubro, a parlamentar apresentou na Câmara um relatório apontando os problemas estruturais em 10 escolas do município. As unidades tinham infiltrações, lixo acumulado, parques quebrados, falta de espaço em sala de aula, goteiras e panes elétricas. O presidente da Comissão de Educação, vereador Roger Correia, disse que vai marcar uma reunião com o secretário de Educação, Márcio Batista. E em seguida vai agendar uma visita dos vereadores nas escolas que foram citadas no relatório. E pode estender a fiscalização a outras unidades. Segundo o vereador, existe uma relação de escolas da prefeitura que vão ser reformadas no ano que vem. Agora a gente sabe que tem avanços como o do IDEB, como o merenda escolar, mas também tem a questão de uma infraestrutura que tem um custo elevado e que aí nós vamos averiguar qual é o calendário de reforma ou qual é o calendário de vistoria programado pelo executivo para a gente acompanhar dentro das escolas municipais. A vereadora Lene Petecão disse que está preparando um novo relatório com mais 10 escolas onde a situação estrutural é crítica. Existem casos em que as aulas estão sendo suspensas por causa das goteiras. O problema fica mais grave ainda quando se olha a situação das escolas na área rural. Quando a gente apresenta é no intuito de ajudar. Eu vou continuar esse trabalho porque ele é necessário. Porque se a gente não fiscaliza, que papel que nós temos como agente fiscalizador? Nenhum. Ainda não existe uma data para a visita da comissão às escolas, mas é melhor a Câmara acelerar. Dezembro começam as férias, não dos alunos, mas dos vereadores. Música